NERDS! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje eu estou aqui fazendo mais um desenho do projeto Strawberry Warriors. Mas dessa vez não vai ser só uma arte que eu fiz, vai ser uma ideia que eu passei em uma live que foi uma live secreta, super confidencial, na verdade liberada e livre aqui normal do canal. Onde eu falei a ideia desse projeto que é pegar o desenho de vocês, a ideia de personagens que vocês vão criar e fazer isso no meu traço, do meu estilo, no meu jeitinho. Então eu estou literalmente adaptando o que quer que eu receba da forma que eu quiser. Então Guilherme, qual é o critério que você vai usar para escolher se eu achar legalzinho e eu conseguir imaginar como que eu faria isso? Eu vou fazer. Tem desenhos que são realmente muito bons e eu quero dar uma coloração mais legal e às vezes eu não vou nem ter que adaptar tanta coisa de desenho. Nesse aí eu queria dar um pouquinho mais de vazão às minhas vontades de design para ver o que eu consegui adaptar da ideia super legal que o Arthur Costa teve ali para fazer esse personagem. Eu adorei a ideia de fazer um alho que é uma coisa que eu acho que eu nunca desenhei na minha vida, eu nunca desenhei um alho. E eu gostei também da ideia de ser um personagem meio louco, meio maluco, meio desestabilizado socialmente. E eu tentei trazer aí um pouquinho dessa loucura para o personagem no mesmo espírito ali da arte do Arthur. Então eu pensei ali, ele fez alguns itens que eu achei super interessantes também, foi algo que eu gostei bastante do personagem que ele fez. Ele colocou ele ali com uma espadinha de clipes e também com uma moeda de escudo. Apesar de eu ter gostado das ideias, eu não sei ainda muito bem como é o universo de Strawberry Wars, se ele é no mundo real, se os humanos existem ou se é um mundo só de frutas e legumes vivos. Eu não sei como é que isso vai funcionar. Me lembra a ideia de Carros, sabe? O filme Carros, da animação. Lá existem coisas que tem a ver com seres humanos, mas como prédios e outros monumentos e construções. Mas ainda, eu não sei como que um carro, apesar que você constrói tudo com guisdaste, né? Então é, 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 dá pra ter uma sociedade só de veículos. Mas, mas por que janelas e portas, né? Tudo bem, a ideia aqui é a mesma coisa. Como que o mundo seria só habitado por esses pequenos seres desse tipo de coisa? Então, isso também são coisas que eu decidi não trazer pra esse design. São esses acessórios do personagem. Eu coloquei uma pedra na mão dele. Então, a ideia é quase como se esse carinha fosse um homem da floresta, um homem selvagem, um homem que, né, foi rejeitado dos ciclos sociais. Ele agora vive recluso no meio do mato e ele usa pedras pra se defender. Então, eu não sei ainda se ele é insano, completamente insano, ou se é só um pouco maluco. Mas eu acho que ele pode ser completamente insano. Eu também tava querendo ver se, talvez, ele pudesse ter alguma deformidade ali que tivesse contribuído, sei lá, pra algum trauma na vida desse alho. Então, eu fiz ele aí com algumas bolotinhas no corpo e um pezinho maior do que o outro. Então, eu não sei se isso tem a ver aí exatamente com qualquer coisa. Mas o foco era também criar um pouquinho de assimetria no personagem. Às vezes, quando a gente faz roupas ou personagens, né, a gente tende a... Às vezes, quando a gente consegue fugir de uma pose muito simétrica, a gente acaba criando elementos na roupa e na vestimenta dos personagens que são bem simétricos. E é legal tentar dar uma quebrada nesses elementos super iguaizinhos e copiados de um lado pro outro. A moranga, por exemplo, é bem simétrica, mas eu acho que tem até a ver ali com a personagem em si. Mas nesse caso, eu queria que ele tivesse, tipo, um olho um pouquinho fora de lugar, a boca um pouquinho fora do centro, as sobrancelhas tortas, os bracinhos também diferentes. Essas bolotinhas em lugares também não comuns. Eu queria tudo tentar trazer essas ideias aí de um certo desequilíbrio pro personagem ficar mais interessante. E aqui fica algumas ideias também. Nesse vídeo aqui eu vou dar algumas dicas dessas decisões de design mesmo que eu fiz aqui no personagem. Outra coisa que eu pensei foi fazer esses dedos com unhas bem compridas, porque ele já não corta as unhas. Ele mora no mato sozinho, todo maluco e sujo, tipo o Gollum. Ele é como se fosse o nosso Sméagol, né? Eu acho que é isso o que tá acontecendo por aqui com esse personagem que é um alho. Eu gostaria de chamar ele de Oscar, mas existem vários problemas com esse nome e a sua atual situação de alho, né? Então, bom, fica aí pra quem entendeu. Outra coisa que eu gostei foi de tentar utilizar novamente a técnica do Dragão Branco. Que muita gente tava falando, Gui, você não usa mais a técnica do Dragão Branco. Você só usa pintura com cor, né? E, ué, às vezes dá vontade, às vezes não dá vontade. O que importa é a gente ter um método, né? Várias disponibilidades de métodos pra poder fazer aquilo que a gente quer fazer. Quando a gente tem várias possibilidades pra chegar num resultado legal de ilustração, fica mais fácil de você ter uma liberdade de escolha pra decidir realmente que tipo de trabalho você vai querer fazer ali com o seu desenho. Que tipo de processo você vai utilizar. E o legal do processo é, no caso, né, da técnica do Dragão Branco, é que ela é muito boa pra você dividir as etapas do seu trabalho. Você tem como fazer luz e sombra no comecinho e depois outras coisas. Mas se você chegou até aqui no vídeo é porque você tá interessado nesse negócio mesmo, não é mesmo? Então, eu vou aproveitar esse momento para incluir um jabá. Se você quer aprender todo esse processo passo a passo, realmente, tudo que eu tô fazendo, que camadas que eu tô usando, que tipo de coisa que eu tô fazendo, os brushes, as ferramentas, toda essa parte técnica do Photoshop e também essa parte metodológica de qual que é o procedimento que eu uso, dá uma olhadinha no meu curso Introdução à Pintura Digital, que já está aí no seu segundo mês, está indo agora pro terceiro mês de existência. Estamos com incríveis dois mil e tantos alunos, é muita gente participando e comprando o curso e aprendendo e melhorando, isso que eu acho tão legal. No meu site também, no palavranerd.com, tem algumas imagens de alunos pra quem quiser ver o trabalho que os alunos estão fazendo. Eu gostei, eu mostrei pra uma outra pessoa e falei assim, mas Gui, esses desenhos não são seus? Porque o estilinho tava similar, o modo de finalização, como é o mesmo procedimento, né? Pra quem já entende um pouquinho de desenho, consegue chegar em algo que lembra esse trabalho que eu faço aqui. E eu acho isso sensacional de que o trabalho do pessoal, que é aluno do curso do Palavra Nerd, também tem ali um pouquinho do toque, que são essas decisões de como fazer luz e sombra, que eu tento trazer aqui pro meu trabalho, que eu fui aprendendo de um milhão de formas diferentes ali, foram coisas que foram acontecendo, que eu fui tentando encaixar ali, pra que elas pudessem funcionar. Então, se você quiser conferir o curso com 15% de desconto ainda, ainda tem um pouquinho de desconto lá, dá uma olhadinha aqui no link que tá na descrição do vídeo, 15% de descontinho. Galera, uma coisa que eu fiz nesse personagem, que é algo que eu não fazia há muito tempo, são olhos amarelos. Essa parte da esclera, né? Essa parte que normalmente é branca nos nossos olhos, ela pode ter cores diferentes, né? Tanto que, se você pegar um exemplo simples, né? Um chimpanzé, por exemplo, ele já tem ali uma dose melanínica muito forte na parte branca do olho, por isso que muitos chimpanzés ali tem um olhinho escuro, né? E isso dá meio que um olhar um pouco menos humanizado pro chimpanzé. Tanto que essa foi uma decisão de design que eles usaram, né? Pra fazer os filmes novos aí de Planeta dos Macacos, foi colocar o olho do Caesar e de outros macacos também bem mais claros, bem mais limpos nessa parte fora da íris, né? A parte da esclera bem clara. Porque a gente associa meio que isso com a nossa humanidade também. Então, quando você colore a esclera de algum personagem, você tira alguma coisa e você adiciona outra, né? Existe ali uma troca de sensações que acontecem, com a sanidade ou a mente daquele personagem. Isso que é muito legal. A cor do olho não é só uma cor, né? Ela passa ali uma mensagem um pouquinho maior. Nesse caso, ele tem o olho amarelo, então ele fica um pouquinho menos humano, um pouquinho menos um ser do bem, talvez, né? Ele fica com uma cara ali um pouco diferente. E eu acho isso muito legal de ver como é que a gente pode usar essas coisas, que são dicas, vamos dizer assim, internas que a gente tem. Eu acho que todo bom design usa isso, né? Você usa recursos que as pessoas, de forma consciente, realmente não entendem muito bem por que que funciona ou por que que não funciona. A gente só tem aquela impressão. Ah, gostei, não gostei, tá certo, tá errado, tá meio estranho, tá bom? E todas essas impressões são realmente coisas que a gente não tem uma noção muito exata. Pelo menos o público geral não tem uma noção exata. E é legal que a gente que tem que pensar nos personagens consiga ter essa capacidade ou pelo menos buscar entender que tipos de decisões fazem com que certos personagens tenham uma aparência mais de um jeito ou mais de outro também. E lógico, tudo isso é complementado não só pelo estudo, mas também por uma dose gigantesca de prática. Eu preciso ressaltar isso aqui, né? Como que a prática é fundamental. Não adianta nada você só saber os conteúdos, você precisa treiná-los e praticá-los. E realmente você se torna, vamos dizer assim, dono de um certo tipo de conhecimento quando você tem a capacidade de aplicar ele em situações diferentes. Não é isso que é o aprendizado de verdade. É quando você pega essa essência, esses ensinamentos, esses fundamentos e aplica eles em situações as mais variadas possíveis. E esse é o nosso alho aqui. O projeto Remastered tem o seu primeiro vídeo divulgado. O projeto aí é onde você também pode enviar pra mim um personagem. No mundo de Strawberry Warriors, eu vou recriar esse personagem. No meu estilo, eu quero agradecer especialmente ao Arthur Costa, que mandou esse alhinho super divertido, uma ideia muito legal. E cada semana eu quero, eu pretendo pelo menos trazer mais vídeos, talvez até com mais frequência durante a semana, desse mesmo projeto aqui. É isso daí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho